...pública, que tem na pauta o projeto de lei que trata do licenciamento e fiscalização de barragens no Estado. Quem está com a palavra é o presidente da comissão, deputado João Magalhães. Vamos acompanhar. Tem vossa excelência a palavra para a questão de ordem. Presidente, boa noite a vossa excelência, deputada Beatriz, deputado Oswaldo, a quem dó as boas-vindas dessa casa, desejo um profícuo trabalho, cada um com a sua bandeira, com a sua causa e nenhuma delas menos importante. Presidente, vossa excelência assumiu a relatoria já no ano passado, nesta comissão, do projeto de lei 3676, que é oriundo da comissão extraordinária das barragens, que foi criada por essa casa, foi presidida pelo deputado Agostinho Patrus, hoje presidente dessa Assembleia Legislativa, e que tinha por objetivo apresentar uma satisfação à sociedade após a tragédia de Mariana, e essa satisfação só poderia acontecer através da apresentação de um projeto de lei mais rígido e mais rigoroso desta casa, para que novas tragédias não pudessem voltar a acontecer no Estado de Minas Gerais. Infelizmente, como todos sabemos, isso não foi possível. Nós tivemos uma tragédia, do ponto de vista humano, ainda mais devastadora para o Estado de Minas Gerais do que aquela que nós havíamos tido em Mariana. Nós temos, neste momento, cerca de 400 famílias destruídas, destroçadas, pelo maior desastre ambiental e humano da história do Estado de Minas Gerais. Nunca tivemos uma tragédia de trabalho tão grande na humanidade, desde a criação da Organização Internacional do Trabalho. Nunca tivemos tantos trabalhadores morrendo ao mesmo tempo numa tragédia e que não posso classificar de outra maneira, a não ser como um crime contra a nossa sociedade. Esse projeto criado, senhor presidente, pela Comissão Extraordinária das Barragens, ele se tornou carro-chefe do processo legislativo a respeito desta pauta aqui na casa, na Assembleia Legislativa. Após isso, foi apresentado o projeto sobre o nome Mar de Lama Nunca Mais, que é extremamente simbólico para a nossa sociedade. Esse projeto foi construído com o apoio de mais de 50 entidades ambientais e aqui registro a presença de alguns representantes desses 50 organismos da nossa sociedade. Foi registrado também esse projeto com o apoio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Associação Mineira do Ministério Público, que colheu assinaturas e que deu entrada a esse projeto aqui na casa. Esse projeto contou com o apoio da Arquidiocese de Belo Horizonte, que, através dos seus padres, dos seus bispos, também coletou assinaturas. E de todas essas ONGs que eu me referi, que não vou citar todas nominalmente, mas que todas elas tiveram um trabalho muito importante de mobilização da sociedade. Deputada Beatriz, quase 60 mil pessoas assinaram o projeto Mar de Lama Nunca Mais. Lamentavelmente, o texto do projeto Mar de Lama Nunca Mais não foi abraçado pela casa na Comissão de Meio Ambiente. E, infelizmente, o texto da Comissão Extraordinária das Barragens foi ainda mais descaracterizado na Comissão de Meio Ambiente. No entendimento deste parlamentar, o texto da Comissão Extraordinária trazia alguns avanços, mas ainda tímidos, perto daquilo que precisamos para um processo legítimo e verdadeiro de segurança de barragens no Estado de Minas Gerais. Após a descaracterização na Comissão de Meio Ambiente, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou a essa casa, de forma oficial, documental, uma nota técnica apresentando 18 páginas de críticas ao substitutivo aprovado na Comissão de Meio Ambiente, que foi aprovado em primeiro turno nessa casa. Foram 18 páginas de críticas, não foram 18 críticas, não foram 8 linhas, foram 18 páginas de críticas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Sendo assim, como presidente da Comissão de Minas e Energia, àquele momento, convoquei as entidades que participaram desse processo para rediscutir o processo. E quero aqui, deputada Beatriz, deputado João Magalhães, presidente dessa comissão, dizer como fui recebido por essas entidades. Está aqui o Rogério, que não me deixa mentir, que foi a segunda pessoa com quem eu conversei. A primeira foi a Maria Tereza Corujo, a Teca. Eu fui recebido por eles com a seguinte fala. Deputado, não sentaremos à mesa com a Assembleia Legislativa, porque os senhores não têm credibilidade junto aos movimentos depois do que fizeram com o projeto Mar de Lama. Esse era o nível de descrédito do nosso parlamento, naquele momento, quando eu pedi a oportunidade de dialogar com a sociedade civil. A casa que deveria ser o esteio da sociedade civil, não tinha, Sandro, naquele momento, sequer autoridade para conversar com a sociedade. Então, o que nós representávamos aqui? O que nós representamos aqui, se não a nossa sociedade, se não a nossa gente? Quando a nossa gente se recusa a dialogar conosco, é sinal que a nossa representação deixa de ser legítima. Para a minha alegria, para a minha sorte, eu tive a oportunidade de sentar com eles naquele momento e de firmar um compromisso. Que o deputado João Vitor, como presidente da Comissão de Minas e Energia, nada mais seria do que o representante de uma vontade que não seria a dele, mas de uma vontade que seria da sociedade, através de uma construção coletiva, dialogada, que só seria finalizada quando todas as partes se sentissem maduras para a apresentação de um texto. E assim foi feito. Durante oito meses nos reunimos. Está aqui presente o Júlio Grilo, superintendente do IBAMA, no Estado de Minas Gerais, que foi pessoa fundamental nesse processo. Fundamental. Trazendo seu conhecimento, sua experiência, o sentimento dessa entidade tão importante para o meio ambiente do Estado de Minas Gerais. Estão aqui os representantes com os quais conversamos durante esses oito meses. E hoje, durante todo o dia, conversei também com o Ministério Público, que já se manifesta publicamente, através do seu site, e através de uma nova nota técnica apresentada a essa Assembleia, sobre a tramitação desse projeto. É claro, presidente, que eu tenho que respeitar as opções de Vossa Excelência. O meu mandato não vale mais do que o do senhor, e o meu posicionamento não é mais importante do que o do senhor. Tenho total respeito ao seu mandato, às suas decisões como presidente, e não gostaria que Vossa Excelência sentisse que a minha fala aqui tem por objetivo pressionar a Vossa Excelência, porque pela história que tem como parlamentar federal, de cinco mandatos, em seu segundo mandato, como deputado estadual, tenho certeza que o senhor não se prestará a nenhum tipo de pressão. Mas a minha fala aqui tem como objetivo colocar de maneira clara e inequívoca para a sociedade como esse processo vem sendo construído e como essas entidades se manifestam nesse momento. Como a sociedade civil, através dessas 50 ONGs, se manifestam, como o IBAMA, através do seu presidente, se manifesta, e como o Ministério Público do Estado de Minas Gerais se manifestou na tarde de hoje, através de uma nova nota técnica enviada a essa Casa. para que, assim, os pares, os deputados, todos eles livres que são, legítimos que são, de acordo com a sua consciência, com o seu desejo, com aquilo que consideram melhor para o Estado de Minas Gerais, possam se manifestar. Foi o que fizemos no dia 9 de julho do ano passado, quando aqui apresentamos o nosso trabalho, quando aqui apresentamos à sociedade o projeto de lei 3676, através do substitutivo da Comissão de Minas e Energia, àquela ocasião. É isso que faremos aqui novamente. Explicitar à sociedade as opções que estão colocadas, para que todos, posteriormente, sejam responsáveis, junto ao povo de Minas, das suas opções individuais. E faço essa fala aqui, presidente, inclusive como um tom de desabafo, porque é muito ruim quando nós somos responsabilizados pela opção de outros. Aqui, todo mundo é dono do seu mandato. Eu não tenho o direito de interferir no voto da deputada Beatriz, o deputado João Magalhães, o deputado Oswaldo, de nenhum dos outros 73 deputados da Assembleia. Respondo apenas pelo meu. Mas cada um aqui precisa responder pelo seu. Primeiro, não é justo que, após opções equivocadas, queiram fazer com que o rabo balance o cachorro. É o cachorro, o senhor que é um defensor dos animais, é que balança o seu rabo. É o cachorro que come a linguiça, como diriam na roça. Não é a linguiça que morde o cachorro. Então, cada um aqui é responsável pelas suas decisões e pelas suas opções. A minha opção nesse processo é de defender um texto que não é do deputado João Vítor Xavier. Um texto que foi assinado por mim, mas que foi construído pelo IBAMA, e está aqui presente o seu superintendente no Estado de Minas Gerais, por 50 ONGs ambientais do Estado de Minas Gerais, que estão aqui também representadas pelos seus representantes eleitos para esse diálogo com essa Casa Legislativa, e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com quem temos mantido contato frequente, através da Associação Mineira do Ministério Público e através do CAOMA, que é o Centro de Operações do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Quero aqui elogiar o trabalho do doutor Carlos Eduardo, que iniciou esse trabalho, do doutor Francisco Generoso, que deu continuidade, da doutora Andressa Lanchotti, que deu ponto final na representação do Ministério Público nesse processo. Todos eles foram extremamente importantes na construção desse texto. Nós apresentamos, deputado João Magalhães, um substitutivo... Nós apresentamos, deputado João Magalhães, um substitutivo a essa comissão. E o que eu venho aqui fazer é uma defesa desse substitutivo, com imenso respeito ao papel que V. Exª representa como relator dessa matéria e como presidente dessa Casa, nessa sessão legislativa, na Comissão de Administração Pública. Mas eu tenho compromisso com essas entidades de fazer essa defesa pública. Quero registrar aqui, que recebi na tarde de hoje, a manifestação oficial do IBAMA, que peço que conste dos anais dessa Casa, através... Só vou registrar aqui, para não me perder na fala, presidente. O senhor Júlio César Dutra Grillo, superintendente do IBAMA no Estado de Minas Gerais, manifestando o seu apoio ao substitutivo número um, apresentado a essa comissão, que é fruto de um trabalho de oito meses que construímos juntos. Passo a V. Exª, Sr. Presidente, a manifestação do IBAMA, pedindo que conste dos anais dessa Casa e dos registros futuros, como a manifestação da mais importante entidade do meio ambiente nesse país e a sua representação no Estado de Minas Gerais. Passo também às mãos de V. Exª, Sr. Presidente, a manifestação de 50 ONGs assinadas, e aqui cito algumas como a Associação de Conservação Ambiental Orgânica, o Movimento Águas da Serra de Casa Branca, o Movimento de Ressurgência de Minas Gerais, o Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, o Neoambiente, a ONG Ponto Terra, o Promo Tuca, o Unicom, Associação Unidos por Conceição, que são entidades que estão na luta pela causa ambiental e que participaram ativamente da construção. A manifestação também dessas 50 ONGs solicitando, pedindo que esse substitutivo número um seja abraçado por essa comissão de maneira integral, ipsis literis, como foi construído com a sociedade. E também sei que V. Exª já o tem, porque é um documento que foi anexado e protocolado a essa casa, mas faço questão também de passar a manifestação do CAOMA, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação do Estado de Minas Gerais. Nesta nota técnica, que estudei agora há pouco, junto com os movimentos ambientais, junto com o IBAMA e junto com o corpo técnico do meu gabinete, a quem agradeço, a doutora Andrelina, que está aqui nos acompanhando, chegamos à seguinte conclusão do texto, Sr. Presidente, que foi apresentado ao Ministério Público, que não sei se será o texto final apresentado por V. Exª, Mas o texto que foi apresentado pelo Ministério Público, o Ministério Público aponta quatro pontos de avanço, o que é muito bom. O processo legislativo tem sempre que ser fluido e todos sempre têm algo a contribuir. Acho que, inclusive, temos pontos novos que aprendemos com essa tragédia de Brumadinho e que ainda podemos tornar a legislação ainda mais rígida, ainda mais dura, em bem da nossa sociedade. A cada tragédia, infelizmente, aprendemos. E tem pontos que podemos aprender na tragédia de Brumadinho para acrescentar. E, caso esse seja o texto de V. Exª, já parabenizo pelos pontos a serem acrescentados que qualificarão ainda mais o projeto. No entanto, presidente, destaco com preocupação, mais uma vez dizendo que ainda não tive acesso ao texto, tenho acesso apenas à nota técnica do Ministério Público e do Meio Ambiente, que oito pontos são considerados preocupantes pelo Ministério Público quanto à possibilidade de descaracterização daquilo que foi construído num processo de oito meses. Pontos fundamentais. E acrescento ainda pontos que foram avisados também através do processo do IBAMA, do alerta que recebemos há pouco do IBAMA. Em especial, presidente, no que consiste ao artigo oitavo da legislação que apresentamos a essa Casa. O artigo oitavo é a espinha dorsal da legislação que construímos e da sugestão de substitutivo que apresentamos. Deputado Noraldino. O artigo oitavo, ele é o ponto nevrálgico, central, deputada Beatriz, para a criação de uma legislação mais dura, desde o início do processo de tramitação das licenças ambientais até a determinação de como esses processos devem se findar. Se esse artigo oitavo for descaracterizado, como me parece ser o alerta feito pelo Ministério Público em sua nota técnica, de muito pouco valerá o trabalho que fizemos durante esses oito meses de trabalho. Tenho certeza que, com tudo que passamos no Estado de Minas Gerais, há 25 dias atrás, essa Casa buscará dar uma resposta efetiva à sociedade e só há uma resposta efetiva a ser dada, o acolhimento das propostas apresentadas pela sociedade civil através do nome que é simbólico para Minas Gerais, Mar de Lama Nunca Mais. Infelizmente, o Nunca Mais em Minas durou muito pouco, durou apenas três anos. O Nunca Mais, no nosso caso, foi só um até breve, que não queremos que seja um novo até breve com a nossa sociedade. Apresento à Vossa Excelência, deputado, de maneira alguma, querendo interferir no trabalho de Vossa Excelência, que, seja qual for o resultado, será legítimo, porque considero que os nossos mandatos são igualmente legítimos. Mas faço aqui o apelo para que Vossa Excelência analise, com muito critério e com muito carinho, esse substitutivo número um, que leio aqui as palavras do Ministério Público de Minas Gerais na nota técnica enviada a essa Assembleia Legislativa, no dia de hoje. Abre aspas para a doutora Andressa de Oliveira Lanchotti, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, o CAOMA. Abre aspas. Assumindo essa perspectiva, sustenta-se que os debates em torno da construção da referida política aberta a contribuições, vale sumblinhar, há de partir a bem da observância do princípio da participação cidadã em processos decisórios em matéria ambiental dos textos 3695 de 2016, doravante da mobilização popular Mar de Lama Nunca Mais e do substitutivo número um ao PL 3676 de 2016, ajustado à concepção do projeto 3695 de 2016, atualmente correspondente, sob texto anexado de número 5316 de 2018. Nesse contexto, o Ministério Público, por observar que as propostas do substitutivo ao PL 3676 de 2016, enviada à instituição ao dia 14 de fevereiro de 2019, contém vários pontos de divergência e supressões em relação ao substitutivo número um ao PL 3676 de 2018. manifesta sua não concordância à referida proposta cujas inovações devem ser detidamente submetidas à curada avaliação técnica e a um democrático debate social. Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2019, doutor Andressa de Oliveira Lanchotti. Eu fecho aspas, meu querido prefeito Zé Prates, prefeito de Salinas, onde também temos uma barragem nessa cidade, eu fecho aspas e encerro minha fala dizendo, o que diz aqui o Ministério Público é o apelo e o clamor de todos nós. Construímos um processo democrático de construção coletiva. Essa casa recebeu a participação de mais de 50 entidades, do IBAMA, do Ministério Público, uma participação de um trabalho primoroso feito pelo corpo técnico dessa Assembleia. Primoroso. Profissionais de carreira, concursados, que tiveram extrema autonomia para construir essa proposição. Esse projeto está pronto sob o substitutivo número 1 apresentado a essa comissão. E faço apelo à V. Exª que avalie, quando, do encerramento do texto de V. Exª, a possibilidade de abraçar essa proposta, que não é minha, deputado João Magalhães, é da sociedade. E abraçando essa proposta, o senhor estará, certamente, abraçando os anseios da sociedade de Minas Gerais, os anseios do povo de Minas Gerais, de 50 entidades ambientais, do IBAMA e do Ministério Público de Minas Gerais. É uma oportunidade que está sendo dada à nossa casa de dar, de fato, uma resposta convincente à sociedade. E corrigir o futuro. Porque, infelizmente, as inúmeras aberrações construídas no passado, só Deus sabe como faremos para corrigir. Faço esse apelo à V. Exª, dentro de um espírito democrático e respeitoso, mais uma vez, dizendo, deputado, que não tenho aqui a pretensão de interferir no trabalho de V. Exª, dizendo que tenho enorme respeito pela sua autonomia parlamentar. Mas creio que, por tudo que desenvolvemos nesse processo, tenho a obrigação de apresentar a manifestação de todas essas entidades à Comissão de Administração Pública, dessa Casa, aos seus três membros titulares aqui presentes, aos seus sete membros e aos seus sete suplentes e aos 77 deputados deste Parlamento. Agradeço essa oportunidade e o espírito respeitoso de acolher a nossa manifestação. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Boa noite, presidente, aos deputados que compõem aqui e participam da comissão, a todos que acompanham essa reunião extraordinária. Presidente, eu pedi, pela ordem, para me antecipar a questão do rompimento de barragens. Eu tenho acompanhado, desde o primeiro crime cometido pela Vale, Samarco e BHP, em Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão, um segundo crime, reincidente, a Vale é reincidente com o crime em Brumadinho. Eu estive hoje em Macacos. E eu não tenho dúvida de que, se nós não dermos conta de construirmos a legislação que responda a esse modo de operação que as mineradoras atuam no nosso Estado, mais barragens se romperão e mais violações de direitos acontecerão. No momento oportuno, eu vou apresentar os requerimentos específicos em relação a macacos, mas, substancialmente, é para que nós possamos trazer as pessoas para que digam do que estão enfrentando. Eu vi uma comunidade aterrorizada hoje, eu vi uma comunidade que não teve direito a informações básicas, eu vi uma comunidade em que bairros estão sendo isolados, sem atendimento mínimo, uma comunidade que não tem respostas mínimas de uma mineradora, que não tem, não se importa em conversar adequadamente com essa comunidade. E não vai se importar em conversar com ninguém, porque é esse modo de operação. Então, estou me antecipando. Primeiro, para dizer, dessa visita que fiz à região hoje, do que vi e escutei da comunidade, para que nós possamos fazer uma audiência pública aqui, mas também apresentando, como o senhor não vai apresentar o relatório nesse momento, o que eu acho que é a nossa contribuição. Com o rompimento das barragens, com os crimes e incidentes, a gente vai acompanhando o desenvolvimento daquilo que precisa ser feito. E o requerimento que eu estou apresentando a essa comissão é que as sugestões contidas, deputado, no projeto de lei que foi apresentado em 2016, que é o projeto 3.695, que é um projeto de iniciativa popular, que as sugestões e as proposições contidas neste projeto de iniciativa popular possam estar contidas no relatório que o senhor vai apresentar quando dá a convocação da próxima reunião. É fundamental que a gente tenha uma resposta à altura dos crimes que estão sendo cometidos. Nada menos do que isso. Eu estive em uma reunião em que foi apresentado todo o histórico do projeto de iniciativa popular, como foi construído esse processo. Projetos de iniciativa popular têm um significado importante. Eu já estive, por muitas vezes, organizando projetos, emendas, e recorrendo a essa casa. E, na maioria das vezes, ou em boa parte delas, derrotada em questões mínimas, como direito à alimentação na escola. Então, sei como esse processo funciona. E projetos de iniciativa popular têm um apelo de conteúdo muito importante, porque a construção dele não foi um processo fácil. Então, eu deixo aqui a contribuição, vou fazer aqui o registro do nosso requerimento, solicitando, então, que sejam absorvidas todas as sugestões contidas no projeto de lei 3.695, que foi de iniciativa popular. Nós estamos em uma nova legislatura que tem a possibilidade de fazer aquilo que precisa ser feito em relação ao rompimento das barragens. Assim como solicitar audiência pública para que a comunidade do Distrito de Águas Claras, que é conhecido como Macacos, possa estar vindo a esta casa, assim como a mineradora, prestar os esclarecimentos e os encaminhamentos necessários. Senhor deputado, nós recebemos requerimentos e solicito à Secretaria da Comissão que os pautem para a reunião de amanhã. Nós, deputado João Vítor, nós, na semana passada, recebemos uma determinação do presidente Agostinho Patrus de agilizar a votação desse projeto, que era a intenção de ser votado até quarta-feira, depois de amanhã. Nós, hoje, discutimos a questão durante todo o dia. A princípio, vamos votar esse projeto quinta-feira, mais tardar, na próxima terça-feira, da semana que vem. Eu acho que já está bem pacificado. Se você buscar aqui a nota técnica do MP, nós estivemos analisando ela agora mais cedo, apenas dois pontos, que é o item 2B e o item 2E, que estão acabando de ser aperfeiçoados. Nós vamos sentar amanhã cedo com a consultoria e vamos analisar esses pontos para a gente aprimorar. Mas eu acredito que, do PL das barragens e todos os PLs, da sugestão da comissão das barragens, mais os substitutivos já apreciados, tanto na Comissão de Meio Ambiente como na Comissão de Minas e Energia, na Comissão de Administração Pública e o IPL e o substitutivo aprovado no plenário, eu acho que nós já avançamos muito. Acredito até que o nosso substitutivo, que nós vamos encaminhar, ele é até um pouco mais duro com o setor do que o apresentado pela Comissão das Barragens. Eu acredito que até amanhã à tarde nós vamos ter já esse substitutivo para distribuir em avulso e a gente voltará aí provavelmente na quarta-feira, para dar tempo de todo mundo ter acesso e poder tomar conhecimento do que está no substitutivo. Já está bem adiantado, apenas dois pontos, que é esse item 2B e item 2E, que a gente está acabando de aperfeiçoar, que um é referente ao ponto justamente que a V. Exª acabou de dizer, licenciamento ambiental, e o segundo ponto, que é a supressão do preceito que veda a concessão de licença ambiental para construção, instalação, preação e alteramento de barragem, em cujos estudos e cenários de rupturas sejam identificados como unidade na zona de alto salvamento. Eu quero até convidar o doutor Júlio, se ele puder comparecer no meu gabinete, aqui no segundo andar, que eu gostaria que o senhor me orientasse na última reunião que nós tivemos no final do ano, é sobre a redação de um texto sobre a zona de alto salvamento. Porque nós estamos trabalhando com dados genéricos, inclusive hoje eu vi aquela portaria da Agência Nacional de Mineração, ela fala em 10 quilômetros, 10 quilômetros é uma coisa muito subjetiva, e na época a V. Exª deu alguma sugestão para a gente usar termos mais técnicos, como distância barra tempo. Cada barragem vai ter um cronograma de acordo com o seu potencial de risco. Então, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a construir um texto para harmonizar esses diversos textos que a gente já recebeu. Então, amanhã, vamos tentar fechar isso pela manhã, fechando, a gente distribui o avulso às 14h30 e vota na quinta-feira pela manhã, na quarta-feira pela manhã, a gente convoca uma extraordinária e a gente provavelmente vota ou começa pelo menos a discussão. Eu acho que já está bem pacificado, eu acredito que de hoje para amanhã a gente acaba de preparar esse substitutivo. Por falta de pressupostos regimentais, a presidência retira a matéria da pauta. Não há terceira fase a ser apreciada e cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença parlamentar, dos senhores e senhoras convidados, do público em geral. Desconvoca a reunião extraordinária de amanhã, terça-feira, dia 19 de março, às 9h30min, e convida a todos para a próxima reunião ordinária de amanhã, às 14h30min. Determino a lavratura da ata em seus trabalhos e a todos uma boa noite, um bom descanso. Que Deus acompanhe cada um e retorne aos seus lares. Até amanhã. Acaba de ser encerrada no plenarinho 4 da Assembleia a reunião da Comissão de Administração Pública presidida pelo deputado João Magalhães. Na pauta, o projeto de lei que trata do licenciamento...